Oi, meus amores! E para a minha unha do momento, eu escolhi essa tonalidade aqui, ó, chamada Rochoglan da Avon, que é da Neu Air Pro+. É um esmalte 5 em 1, tem vários benefícios, tá? Ele não é antigo, tá, gente? Não é novo. Como quase todos os meus esmaltes aqui, eu uso até acabar, né, gente? Então, aviso pra vocês quando for novo, né? Sempre falei que ia fazer isso. Eu gosto bastante desse roxo, ele é um roxo cintilante, fica bem escurão, mas bem bonito mesmo. Como nós estamos no outono, né, mas tem dias que parece até inverno, a noite fica bem frio, eu acho que já tá combinando, né, esse tipo de tonalidade, assim, eu gosto muito desses tons mais fechados, assim, quando tá mais frio. Não sei porque tem a ver, né, verão também usa, mas acho que no inverno combina mais, não sei se tem mais a cara do inverno, na minha opinião, né? E ele é um esmalte muito bom, eu gosto desse esmalte da Avon, todos são muito bons, tá? Eu gostei bastante do resultado, já tinha usado outras vezes, né, como eu falei pra vocês, é um esmalte mais antigo que eu tenho. Um esmalte bem antigo, minha unha tá grande, eu tô feliz com o resultado, tomei algumas vitaminas, né, pra cabelo e unha, e minha unha tá grande e forte novamente, e eu tô gostando bastante desse resultado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo pra todo mundo, e fiquem com Deus e até o próximo, tchau, tchau!